Não sei se vou curar esses teus abusos, não sei se vou suportar Projeto Sexta Tem trazendo mais cultura, mais música pra gente aqui em Rio Branco. E agora eu vou conversar com a Socorro Oliveira e o Baby, vou conhecer um pouquinho da história deles. Tudo bom, Socorro? Tudo bom. Como é que surgiu a música na sua vida? A música desde criança que eu gosto de cantar. Como é que surgiu essa ideia de trazer clássicos da MPB em boleros aqui pra gente ouvir? Em bolero é música que tem letra, né? Que tem conteúdo, cultura, né? Sentimento. Sentimento, verdade. Música é vida, né? A gente tá vendo que no repertório de vocês tem Alcione, tem Joana. Joana é um clássico da MPB também, né? Músicas bem elaboradas. E também Marisa Monte, que todo mundo gosta, né? É, Marisa Monte é tudo, né? Alguma especial que você gosta de cada uma? A música Ainda Bem. Ainda bem. Canta um trechinho pra gente. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. E, Baby, como é que é seu nome de batismo? Manuel. Manuel Messias. Mas por que veio o Baby? De criança mesmo. A gente lá na quadra do Bosque, o pequenininho, aí a minha avó me chamava de Bruzugu, né? Que coisa mais esquisita. Aí os filhos na época lançaram uma música, Baby, 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 meu amorzinho. Então aquela coisa toda aí eu comecei a ouvir o pequenininho, né? Eu não me lembro. A minha mãe conta que uns dois, três anos aí meu apelido agora é Baby, Baby. E por isso ficou Baby, Bob, uns me chamam de Baby. E assim vai, ficou por isso mesmo. E o violão entrou na sua vida como estudo ou apareceu por acaso? Não, não. Meu irmão tocava violão, né? Meu irmão tocava violão. Meu pai, meu pai biológico também, faz uns vadinhos de violão. Mas o meu irmão sim. Agora sempre é a música da vida, né? Eu fiquei fascinado ouvir ele tocando aquela coisa bonita. Aí quando é um dia eu digo, eu quero aprender. Minha estranha loucura é tentar descobrir o meu amor de você. Eu acho que paguei o preço por te amar demais. Enquanto pra você foi tanto peso, não faz. E agora falando dessa questão de cantar em qualquer lugar. Nas festas todo mundo pede pra você cantar, né? Pede. Eu tava até parada, só cantando na igreja mesmo. Aí tem um aniversário aqui, aí chama, faz, dá uma palhinha. Aí sempre assim, né? Faz essa palhinha, aí vai, um chama, outro chama, aí a gente continua, né? E vai noite adentro, né? Noite adentro. Mas é bom, quando a gente faz o que gosta, né? É com prazer. É com prazer. É isso aí, vocês vão curtir aqui imagens do show da Socorro e do Baby, que estão cantando clássicos da MPB e boleros. Obrigado, viu? Por nada. Valeu, Baby. Tudo de bom, boa sorte, valeu. Bebado, meu povo, junto com o meu samba, o meu anel de bomba, e nego a quem querer soltar, eu vou ligar, no meio do povo sonhando, a mangueira que eu tenho criando, tá bom, boa sorte, né? Legenda Adriana Zanotto